Me ajuda Caio, por favor. Uma amiga. Sim. Casada. Sim. Minha mãe e minha tia são cegas pentecostais. Cegas, são pentecostais cegas. Pentecostais cegas. Exatamente. Não são cegas pentecostais. Elas são pentecostais cegas. É, porque cegas pentecostais são pessoas com deficiência física que também frequentam uma igreja pentecostal. Isso, pentecostal cego. Pentecostal cego é aquele cara que normalmente é cego porque frequenta a igreja pentecostal. Embora tenha globo ocular, mas não enxerga nada. Sim. Tem mais desse, predomina mais. Predomina. Pentecostal cego é quase a maioria. É quase a maioria. É. Não trabalham, sabe Caio? E não tem outro assunto a não ser doutrina e falam pelos cotovelos. É normal. É uma coisa... Tá tendo tudo no script. Tudo no esqueminha da tia. Não trabalham, falam pelos cotovelos, sofocam até o fim. Não tem outro assunto. O assunto é a vida alheia. Isso. É Jesus e o alheio. Exatamente. E aí? Volta e meia elas vêm passear aqui em casa. Vixe. Meu esposo é agnóstico. Ai. Ai. O teu esposo deve dizer meu Deus me livra delas. Nessa hora o agnóstico fica crente. O cara faz uma fézinha numa hora dessa. É, Caio. Pra se libertar do encosto desse, né? Ele ora. Vixe. É. Ele chega a orar. Ele chega a dizer, ó Deus desconhecido, não sei quem tu és, mas salva-me da direita ou da esquerda. Eu tô aceitando tudo. Isso. O Deus delas, minha puta. O meu eu não sei. É. É. Seja quem fores. É. Qualquer coisa. E aí? Vai. Volta e meia elas vêm passear aqui em casa. O meu esposo é agnóstico. Esses dias. Ele tava tomando uma cerveja aqui. No hall. Ouvindo um darestreet. Coitadinho. O esposo dela tava tomando uma, escutando um darestreet. Tranquilo. Na casa dele. Ah, é. Tranquilo. Ele sustenta com o trabalho dele. Tá lá escutando. Cinzinha de semana em paz. Tranquilo. Chegam essas duas mocreas. Isso. Aí ela sentou na mesa que ele tava, sabe, Caio? Isso é coisa divocréia mesmo. Eu assistia. Pelo amor de Deus. Nem no rock santeiro tinha mulher desse tipo. Ela sentou na mesa que ele tava, Caio. Sim. Pegou o celular. Pegou. E o Caio escutando darestreet. Sei, sei. Darestreet. Bom. Ela sentou na mesa que ele tava, ligou o celular alto, com o hino gospel. Já pensou? Pra competir com o Mark Nottingham. Pra competir. Qual seria a música que ele estaria escutando lá, Fernando? Sultas of Swing. É? É. O Swing do Sultão. É. Será que eles têm aí? É o clássico da estreita. Será que... Basta aí, Judazinha, é bom. Será que eles têm aí? É bom. E aí ela veio pro celular dela. Vai colocando. Vai colocando aí. Tascou-lhe uma Cassiane pra equilibrar. Ih! Aí eu sei lá. Negócio desse assim, pau a pau. Que ela achou que... No celular. Queria cobrir. Ia cobrir o dare. Que o som ungido cobriria o som pervertido. Coisa de crente mesmo. É, né, Caio? Ah, sabedoria extraordinária. Por isso são tão amados. Ela derramou o manto sonoro. É, é. Em onda sonora. São amados pelo mundo. Por isso o nome de Deus é tão exaltado no mundo por nossa causa, por nossa sabedoria. Ai, que coisa. Ai, ai. Foi-se o tempo em que Jesus gemia. Hoje em dia, hoje em dia, meu amigo, nem gemer mais ele geme, brother. Vamos lá. Pois então, Caio, ela ligou o hino, o celular alto em um hino gospel. Ele pirou demais, Caio, mas ele não falou nada não. Ele se controlou. Ele é agnóstico, mas ele tem domínio próprio. É, ele tem. Ele tem mais evangelho dentro dele. Ele tem domínio próprio. Ele é muito mais cristão do que elas. Ele pirou, mas não disse nada por respeito a mim. Pirou pra dentro. Quieto. A pira olímpica dele acendeu pra dentro. E aí? E eu, em contrapartida, me sinto em uma sinuca de bico, sabe, Caio? É. Porque é um povo fino. Não pode dizer nada que não se magoa onde mais... Sim. Bota alto. Dá o grau, dá o grau. Alto. Alto. Mais. Era isso que ele tava lá? Não sei. Era esse sonzinho que o rapaz tava fazendo lá. Tava lá. Isso é rockinho gostoso. E as outras... A tia chega. Joga por cima. Pô, acabou. Joga por cima. Aí não dá não, já. Eu acho que até eu vou querer ficar nele. Vai lá, Caio. Caio que não, Flet. Tô obrigado. E aí, bro? Aí que é demais. Aí ficou aquela guerra de sonho. Nossa, se essa tia tivesse lá em casa... Rapaz, eu não sei não. A sorte é que o celular dela não vai competir com ela. São as tias, bro. E eu, em contrapartida, me sinto em uma sinuca de bico, sabe, Caio? Porque é um povo assim, fino, sabe? Ela tá ironizando. Não é. Não pode dizer nada que se magoa. É um povo mais sensível. Sem dizer o que quiserem para os outros. É um povo que parece que tem sensibilidade de cabeça de glande. Você não pode tocar. Tem uma glande sensibilidade. É, tem uma glande sensibilidade. Uma glande sensibilidade. Essa é a sensibilidade do Cebolinha. Isso. É? É um povo que tem uma glande sensibilidade. Exatamente. Na cabeça. É uma cabeça de glande com glande sensibilidade. Ela te faz uma pergunta, Caio. Como falar sem ofender? Pessoal, não tem como. Não tem jeito. Não, 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 não fale. Como falar sem ofender? Não, não, não. Isso aí, a gente... Não existe? Não, não existe. Não dá. O que a gente pode é fugir, né? Fugir? A gente pode fugir. A gente pode fazer mil coisas. Agora, falar vai brigar. Vai sair de lá amaldiçoado. Escutar um darestreço no fulmão. Vai dizer que é endemoniada, que tá desviada, que o marido perverso tirou a pessoa da fé e que ela já anda gostando de ouvir músicas do Tártaros. É o que ela tá ouvindo com o marido. Então, não tem que ter o tempo, porque esse pessoal é incorrigível. Não tem jeito, minha filha. Incorrigíveis. Até que eles mesmos se convertam. Porque eles vivem falando de testemunhas de Jová, mas os testemunhas de Jová são brincadeiras. Pede pentecostal como essa moçada que vai de casa em casa enchendo o saco dos outros e tendo a coragem, o desplante, de botar uma outra música em cima da música do sujeito, no aparelho do sujeito. Olha só que finesse. O som do cara tá aqui, ela pega o celular e lança. Finesse. Isso é que é uma finesse. Eles chamam isso de autoridade espiritual. Vamos lá e mostramos que o nosso Senhor é maior. Nós temos esse poder. Temos essa autoridade e a exercermos. Deus me livre dessa gente. Que em casa não entra não. Se entrar, vai ficar pianinho na mesma hora, porque não vão ter coragem de tirar uma onda. Se ficarem direitinhos, todo mundo é super bem recebido. Tratado, comunidade, amor, respeito, reverência. Mas não venha com essa história não. Se tem uma coisa, rapaz, pra qual eu não tenho mais nenhuma paciência, é pra fanatismo religioso, querendo ser vivido, praticado, perto de mim ou dentro da minha casa. Ou nos meus ambientes de reclusão e privacidade. Aí a minha paciência se esgota antes de começar. Caio, não tem diálogo, então? Manda um maluco vir aqui em casa. Você já viu algum com que tira onda aqui? Não, não. Essa semana teve um que estava aqui. Eu conheço, gosto muito dele, meu amado. Ele tem uns surtos, às vezes. E está num surto. Aprendeu esse surto numa igreja pentecostal aí. Já encontrei ele enlouquecido. Aí chega aqui, todo vestido de preto. Eu vim aqui pro senhor me ordenar, pastor. Falei, rapaz, você está pensando que eu estou doido? Como você? Ah, ele veio pra você ordenar aí? Eu amo ele, por isso eu atropelo logo. Parar com essa loucura, você está doido, vai pra casa, vai tomar teu remédio. Senão eu vou te levar lá. Mas você não vem aqui, eu vou ocupar meu tempo com maluquice não. Eu estou há 10 anos ajudando. Mas não dá uma de doido que eu vim. Não, eu tenho que ser ordenado pelo senhor agora. Porque meu amigo maluco não se cria comigo. Não vai se criar. Não se cria. Nem nunca se criaram, nunca se criaram agora. Porque eu além de velho estou cansado. É isso aí. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.